Olá, Espírito Santo está no ar Sabor a Bordo, o seu passeio semanal pelos mais deliciosos sabores aqui na sua TV Tribuna, no SBT. Hoje o programa está de fato imperdível, acompanha o que vem por aí. Hoje no Sabor a Bordo você vai aprender a preparar uma receita prática, super fácil, uma dica especial aqui do programa, utilizando o quinoa meu assado. E ainda vai conhecer as novidades do Bar Cenário, que fica localizado ali na Praia do Canto, em Vitória. E ainda tem uma receita de uma tortinha de camarão deliciosa, feita pelo chefe Gilson Surrage. É isso aí, então se liga que o Sabor a Bordo está começando e com certeza você não pode perder. E aí E aí E aí E aí Música O pessoal de casa está no ar, sabor a bordo, seu passeio semanal pelos mais deliciosos sabores aqui na TV Tribuna no SBT. Antes de eu começar com as receitas do programa, eu vou te levar lá no Bar Cenário, que fica ali na Praia do Canto, em Vitória, para você conhecer as novidades que estão rolando por lá. E tem muita coisa bacana. Acompanhe. Música Aberto há pouco mais de um ano e com indicações a prêmios gastronômicos já no currículo, o cenário Lounge Bar do Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, tem se consolidado a cada dia na capital capixaba. Música Aqui no cenário eu estou com o Marcos, é o Sushi Meia do Dragon. Faz um trabalho muito bacana aqui, né Marcos? Muito legal o trabalho aqui, bacana mesmo, assim, para quem gosta de culinária japonesa, fresca, com qualidade, é aqui no Drago. E aqui tem o diferencial de ser uma comida oriental do Dragão Sushi, que é referência em culinária oriental aqui no Espírito Santo, né? Isso, principalmente a qualidade, o peixe chega para a gente todo dia, bem fresquinho, e você pode vir aqui, se você vir, para provar, você vê como é bacana a qualidade aqui. E esse Mini Temac aqui realmente é fabuloso, né? Dá trabalho para fazer, né Marcos? Isso, bastante trabalho, mas é bem delicioso mesmo. Vale a pena provar? Vale a pena provar, pode vir e experimentar aqui, garanto, a qualidade é excelente. A casa é palco das melhores noites na ilha. É aberta de quarta-feira a domingo, e a cada noite o público pode conferir uma atração diferenciada, que vai desde voz e violão, roda de samba, sertanejo universitário e música eletrônica com DJs residentes e convidados. Eu estou aqui no Cenário Lounge com o Lenoir para falar um pouquinho dessa casa, que é uma referência em gastronomia e boa música aqui no estado, né? Com certeza, nós atendemos todos os ritmos, né? Temos samba, pagode, DJ, pop rock e uma boa gastronomia, né? E agora uma novidade, que é o nosso self-service, né? Nós estamos agora com o serviço à la carte também, né? Self-service do Dragon, que nós inauguramos aqui agora na nossa casa. Isso é muito bacana, que o Dragon é uma referência em culinária oriental aqui no Espírito Santo, né? Que é garantia de produto de qualidade, bem fresco, aquela delícia que todo mundo gosta. Com certeza, a qualidade é o principal que a gente visa, um bom atendimento ao nosso público, com uma boa música e temos também o maior telão aqui do estado, né? É espaço jogos, né? Para quem quer assistir os jogos. Trabalhamos também com o sistema de happy hour, né? Temos happy hour em todos os dias da semana. Temos os petiscos, né? Normais, o self-service. E o happy hour, que vai de cerveja, drinks, caipirinha. Cada dia é diferente, né? É um sistema diferente. Nós temos os nossos barmans, que fazem vários tipos de drinks diferenciados. Trabalhamos com combos de vodkas também, vinhos. Então, atendemos a todos os gostos. Trabalhamos todos os tipos de vodkas. Também, Gregus, Ciroc, Belvedere. E aqui no Espírito Santo, quando fala em comemoração de aniversário, já pensa logo no cenário, né? Sim. O que a gente tem? A gente tem um sistema de lounge que a gente oferece para os nossos aniversariantes, né? É um espaço reservado e a gente dá também uma garrafa de espumante acima de 15 pessoas. E agora, que é uma novidade, é um combozinho, né? Com variados do Dragon, né? Comida japonesa e mais a garrafa de espumante acima de 15 pessoas. Além disso, tem a programação musical, que é referência aqui no Espírito Santo. Com certeza. Além disso, a gente tem a roda de samba, tem um pagode, tem um pop rock, tem um DJ. Então, a gente é bem eclético com respeito à música, com vários tipos de projetos diferenciados. Bom, e você que está assistindo o Sabor a Borda agora, tem uma cortesia muito bacana. Você pode ganhar esse combo muito especial do cenário. É só entrar no meu Facebook, é Alessandro Welle, e curtir a foto. Você pode ser sorteado e ganhar esse combo, que vai com o presente aqui do cenário, né, Leandro? Com certeza. Vem para o cenário. A gente está agora com esses três convites aqui. Vamos sortear para vocês que estão nos assistindo. Vai ser um prazer vir aqui no cenário. Você que não conhece, então, o cenário, vem para cá. Você vai curtir bastante, boa música, comida de primeira qualidade. E essa simpatia aqui que vai estar para te atender, vai curtir demais. E você pode participar dessa super promoção do cenário bar. É só curtir a minha fanpage, Alessandro Welle, está aqui na tela. E você vai participar, vai concorrer a esse super prêmio, hein? É isso aí. Bom, dá uma passadinha por lá que, de fato, é muito bacana. Comida gostosa e clima de primeira qualidade. Agora, no programa, você vai aprender uma receita fácil, prática, super bacana, com quenor meu assado. Anote os ingredientes dessa receita. E para esta receita, você vai utilizar uma embalagem de quenor meu assado sabor alho cebola, 800 gramas peito de frango, 100 gramas de ervilha fresca, 100 gramas de milho, 2 cenouras, 3 batatas. Pessoal, hoje eu tenho uma dica sensacional. Eu vou ensinar vocês um jeito revolucionário e prático de cozinhar com o quenor meu assado. E olha só como é fácil. A gente retira aqui o saquinho da parte de cima da embalagem. Muito fácil de abrir. Junto com ele, você encontra uma fita adesiva com lacre, que devemos guardar para fechar o saquinho antes de levar ao forno. Já tenho um tabuleiro aqui do lado. Vou colocar aqui no tabuleiro. Vou adicionar agora o frango. Sem nenhum tempero. Coloco também as ervilhas. O milho. Vou colocar também as batatas e vou utilizar ela inteira. Poderia cortá-la também. Coloquei a batata e cortei a cenoura no sentido do comprimento. Coloquei os ingredientes no saquinho. Agora eu vou colocar o tempero. Não adicionei nada de sal e nenhum tempero até agora. Agora eu vou cortar aqui a embalagem. A gente vira a embalagem de cabeça para baixo. Agora eu vou cortar aqui. Já vem picotado. É muito fácil. E vou adicionar. Só misturar um pouquinho. Agora é só fechar e levar no forno a 180 graus por 55 minutos. Não precisa nem pré-aquecer. E olha que bacana. Nem suja o tabuleiro. Gente, o sabor fica tão incrível que parece que você deixou marinando o frango por horas. E tudo isso sem sujar nada. Vocês viram como é super prático. Realmente muito fácil. Bom, e você pode dar o seu toque especial e criar novas receitas. Não é demais? Entre no site que está aqui na tela e conheça novas receitas com o Knorr Meu Assado. É garantia de um sabor delicioso com várias combinações de receitas. Que Knorr Meu Assado é surpreendente no preparo e no sabor. Olha só que maravilha. Tá aí um prato leve, saudável, super prático. Que com certeza você vai conseguir conquistar toda a família. No próximo bloco tem muito mais sabor a borda. É só um minutinho. E voltamos já. E vou ficar por aqui provando esse prato delicioso. Da plantação até a mesa Moins que colhem um a um Preservando a pureza E da cor a sua comida MFT Mais sabor em sua vida Vem me atender Mais sabor em sua vida Olá pessoal de casa É um prazer estar aqui mais uma vez Sabor a Bordo Fazendo mais uma receita aqui pra vocês Hoje eu vou estar preparando uma receita com camarão Banana da terra Uma tortinha Que vai ao forno gratinho Uma coisa muito simples Muito fácil de fazer Um refratário Muito barato também Legal Um preço excelente também As coisas aqui não tem nada caro A gente vai utilizar Três dentes de alho Três tomates descascados Sem pele, tá? Três cebolas Azeite colorau A gosto Cada um Uma corzinha Banana da terra Camarão Camarão já está aqui descascado E viscerado Limpinho E a gente vai cobrir essa tortinha Com um catupiry Para levar ao forno gratinado É isso aí Para iniciar a nossa receita A gente vai primeiramente Vou estar utilizando aqui um ralador Que vai diminuir o corte Para ficar bem cremoso mesmo Para a cebola Para ficar um creme Vai sumir tudo Vai ficar um creme, tá? Então eu vou iniciar aqui Com a cebola A gente está diminuindo o corte Para realmente ficar bem cremoso Não ficar pedaço de cebola Justamente por isso que eu tirei a pele do tomate E vamos partir para o tomate Lembrando que o tomate Foi descascado Você pode tirar a pele do tomate Está vendo? O alho a gente vai fazer a mesma coisa Bem raladinho Aqui a gente já vai reservar o alho Raladinho Aqui a gente vai pegar primeiro A cebolinha Eu vou separar O talo Você vai primeiro no cozimento Da cebolinha verde Depois vou separar A parte verde dela Para finalizar O prato E essa parte verdinha A gente vai finalizar o prato Por isso que eu estou botando Separado um pouquinho O coentro Que eu boto Separadamente O coentro é uma espécie de marca Do Espírito Santo Essa folha que eu vou cortar aqui agora É o que eu vou finalizar Grosseiramente picado A gente vai reservar Esse prato tem um toque agridoce Essa banana Ela traz um doce Um certo açúcar Está feita a nossa bananinha pré-cozida A bananinha Banana da terra O camarão já Todo limpinho Ele aqui está no azeite Eu vou dar um toquezinho De Vou dar um toquezinho De Pimentinha do reino Premier Vou estar Dando um toquezinho Muito de leve Tá Um toquezinho Pimentinha do reino Premier nele Muito pouquinho Lembrando que O requeijão tem sal O camarão Estou marinando ele aqui Com sal também Camarão marinadinho Um pouquinho de sal A gosto Tá Agora a gente já vai partir A base Um pouquinho de azeite Um pouquinho de azeite Um pouco Esse é o momento certo De você botar O colorau O açafrão Esse é o momento certo Gente O segredo Não é ficar muito vermelhão Não mostra domínio Tá O segredo É ele ficar rosê Ele é um creme Olha Você vai utilizar E ele vai Ele vai ficar rosê Está vendo Ele dá um rosa Porque o tomate Já é vermelho Saltear Essa cebola Bem salteadinha E agora Já podemos acrescentar O alho Já vamos acrescentar O alho Primeiro a cebola Diferente do que você faz Em casa Que a cebola tem mais suco A cebola secou A gente já vai acrescentar O alho Vamos acrescentar O talo Só o talo Da cebolinha O talinho Do coentro O talinho Do coentro Agora a gente vai acrescentar O tomate Eu vou aproveitar Esse óleozinho Da marinada Só um pouquinho E já vou dar Um pré-cozimento Nesse camarãozinho Que vai por cima Esse camarão Vem decorar o prato Ele vai por cima Então vou dar Já um pré-cozimento Nele Só para ele ficar Vermelhinho Bonitinho E ele vai por cima Ele faz parte Da decoração Do prato E o nosso molho Segue O negócio é a gente Fazer um cremezinho Para só depois Receber os camarões Vou acrescentar Um pouquinho De cebolinha verde Um pouquinho De cebolinha verde Um pouquinho De coentro Uma base Um creme Um molho De moqueca É isso aí Nossa base Já está bem Bem mesmo Creme Agora a gente vai Acrescentar O ator principal Que é o camarão Nessa marinada Aproveitar bem Esse azeite Que ficou na marinada Quando você A acrescentar O camarão Mantenha o fogo Bem alto Para o camarão Poder ficar Bem seladinho Entendeu? E não cozinha muito O camarão Não cozinha muito Ele fica mais Uns 5 minutos Aqui E logo depois A gente tem A base Que é o recheio Praticamente Que a gente vai montar A nossa tortinha Depois vamos Levar ao forno A cebolinha E em seguida Vamos acrescentar O coentro Nossa base Está praticamente Pronta O coentrinho Vai encorpar Agora de final Olha O nosso camarão Já está cozido Eu vou Tá? Você Você repara Que ele foi Ele foi Ele foi Tá vendo? Visserado Tirou a tripinha Do meio Tá? E agora Eu já desliguei Vou deixar aqui Para montar Tá vendo? Um cremezinho Tá? A nossa tortinha Um pouquinho De azeite Bem pouquinho Só para a gente Poder untar A gente vai Entrar com um pouquinho Do Um pouquinho Não muito Só para forrar O fundo mesmo Ou requeijão Cremoso Como você preferir Agora a gente vai Acrescentar As camadas De banana As camadinhas De banana Você pode Domingo Deixar ela pronta De manhã Você Ao acordar Você faz O pré-preparo Prepara ela todinha Deixa ela pronta Depois Na hora do almoço Com 30 minutos De forno quente A 180 graus O forno Você vai deixar Uns 20 minutos Gratinando Acompanhe o arroz branco Você vai servir Com arroz branco Feito na hora A gente acrescentou A moquequinha Por cima Da caminha De banana Agora a gente vai Finalizar Com esse Catupiry Que vai entrar Aqui por cima Bom Agora finalizando Vou dar um toquezinho Aqui só Um pouquinho De parmesão Nós vamos dar Aquela gratinada Legal Pronto Show de bola Agora vamos levar Ao forno Levar ao forno Aproximadamente Uns 20 minutos É isso aí Depois de 20 minutos Combinado 20 minutos De forno A 180 graus A gente pode Ver o resultado Olha que maravilha É isso aí A tortinha está pronta Agora vamos ver A prova dos noves Vamos ver como que ficou Excelente Sensacional A banana A banana Confere um sabor Agridoce Ao prato Meio sal Meio doce Sensacional A textura do camarão Está maravilhosa E o molho Ficou muito bom mesmo Hum Muito prazer Muito obrigado Até a próxima Valeu Alessandra E o programa de hoje Fica por aqui Agradeço a sua audiência O seu carinho Quero lembrar que o Sabor a Bodo Está no ar em 12 horários Quartas-feiras 11 da manhã E sábado Às 10 da manhã Você tem um encontro Marcado comigo Aqui na TV Tribuna No SBT Obrigado pela audiência Semana que vem Tem muito mais programas Se ficou em dúvida É só entrar no site www.redetribuna.com.br BarraSabor E me acessar também Através das redes sociais O endereço Está aqui na tela Um grande abraço Saudações gastronômicas E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri